Se nós conseguirmos validar um grande contingente da população, esse vírus vai desaparecer. Isso é uma coisa que sempre me frustrou quando eu estava perto de algum tipo de governo, que a gente estudava, dava a melhor solução. E quase nunca usava essa solução, que era uma solução técnica. Usava uma solução porque o fulaninho lá pediu, o fulaninho, e era uma solução política por causa de votos. Então esse é um problema também que eu acho muito sério na cultura que nós temos aqui. Então nós temos discutido muito para que sejam aprovadas mais vacinas que estão sendo estudadas no mundo, mas nós temos que ser muito criteriosos. Isso diz respeito à imunização, a questão de milhões de pessoas cada vez que uma vacina é aprovada. Existem vários projetos, eu diria que tem pelo menos uns cinco projetos no Brasil que são excelentes, de ideias muito inovadoras, e vacinas que parecem ser muito boas. E eu, como você sabe, dirijo um projeto desse. Estou aqui para conversar com o doutor Jorge Calil. O doutor Jorge Calil é o homem das vacinas do Brasil. O homem da vacina brasileira, o doutor Jorge Calil. Mas ele não é só isso, ele foi diretor do Butantan, ele é professor de medicina, ele pertence a grupos internacionais que discutem vacinas de modo geral, independente do Covid. Agradeço muito a sua paciência, o seu desejo de compartilhar, porque a gente fica muito perdido. Nossa, eu devia ter estudado imunologia se eu soubesse que ia passar por esse perrengue. Porque, realmente, olha... Cada hora a gente discursa uma coisa, né? A vacina vai ter três doses, a vacina tal vale para isso, a outra não vale para aquilo, o fulano tomou a vacina e morreu, tomou a vacina e teve Covid. É uma confusão. Eu sempre fui favorável à vacina, sou do tipo que toma vacina. Já tomei a da gripe desse ano. Eu sou organizada com isso, tenho carteirinha de vacinação. Então, sou plenamente a favor de vacina. Mas a gente precisa do seu conhecimento para saber qual é a boa vacina. Tem uma vacina melhor que a outra? Se a gente pudesse escolher, valeria escolher? É, o problema, Leandro, é que nós não podemos escolher, nós não temos vacina. E nós não podemos deixar de montar o cavalo que passa encilhado na nossa frente. Nós temos que nos vacinar quando tivermos alguma oportunidade. Então, não dá para ficar escoltando. Porque todas essas vacinas dão algum grau de proteção. E algumas aparentemente melhor que as outras, mas nós temos que nos vacinar. E veja, se nós conseguirmos vacinar um grande contingente da população, esse vírus vai desaparecer. E nós vamos poder voltar para uma vida quase normal. Mesmo que o vírus esteja rolando por aí, a gente fica sempre um pouco ansioso de pegar essa doença, principalmente de pessoa mais velha. E a gente sabe que essas vacinas, algumas vacinas, por exemplo, a vacina de vírus inativado, que é o caso da nossa Coronavac, ela não funciona tão bem em velhos como funciona em jovens. Então, isso nos dá uma certa segurança e é normal. Eu fui dos primeiros a ser vacinado porque eu sou profissional da saúde e até agora tenho que cuidar bastante. É, o importante é a gente deixar claro que apesar da vacina, ou mesmo que você seja super mega vacinado, continue tomando cuidado. Você não está liberado para cair na vida, não tem ninguém liberado. Não, você vê que está subindo de novo o número de casos no Brasil inteiro. Nós conseguimos controlar um pouquinho e logo sobe. Quando hoje aqueles feriados diminuiu, quando as pessoas ficavam em casa, quando estava a bandeira preta, etc., agora as pessoas voltaram e não voltam com cuidado. Aí nós estamos tendo novamente um pico. Tem manifestação de direita e esquerda. Veja, se a gente aprendeu a falar aqui no Instagram, Zoom, etc., tem que fazer manifestações também virtuais. Não pode juntar todo mundo. Independente se é pró ou contra o presidente da República, pró ou contra o governador, não pode. As pessoas têm que entender isso. É verdade. Tem que achar outro caminho. A gente achou esse, né? Quem diria que a gente ia conversar assim pela internet, né? Há um ano e pouco atrás, a gente ia falar que loucura isso. A gente fazia algumas reuniões desse tipo, mas era raramente que tinha uma reunião desse tipo. Há um tempão atrás, eu tinha quase que uma sala que a gente chamava de teleconferência, quando fazia reuniões internacionais. Mas, eventualmente, usava isso. Agora é o tempo todo. Agora é o tempo todo. E falando em reuniões internacionais, você participa de grupos de especialistas internacionais em vacina. Há uma vacinação, por exemplo, nos Estados Unidos, já está vacinando gente jovem, né? Às vezes, está vacinando gente jovem. Eles ainda têm várias vacinas que estão em fase final de testes e que poderão ser aprovadas em breve. Eles têm em breve, que provavelmente vai sair a Novavax. A AstraZeneca ainda não foi aprovada, mas daqui a pouco eu acho que será. Não será? Acho que sim. E tem a da Sanofi GSK, que está terminando fase 2, vai começar a fase 3, que é a última fase de testes. Agora... O que será que vai acontecer? Porque, assim, as pessoas querem viajar. os Estados Unidos já abriu, já começou a abrir em Nova Iorque. A gente recebe imagens das pessoas na rua, nos bares, na calçada, ao ar livre. Mas a coisa está acontecendo. E outros países já recebem... Tem aquela história de passar 14 dias no México que já é complicado, né? Porque tem que ser... É, só é complicado. E eu não entendi muito bem por quê. Porque o México está tão mal como a gente, se não estiver pior. É só porque do mercado deles. E não dá para entender isso aí. Não, mas é que se ficar 14 dias no México, acho que consegue entrar nos Estados Unidos. É por isso, né? É por isso. Não, é por isso. É, mas eu digo, por que os Estados Unidos deixam ficar 14 dias no México para entrar nos Estados Unidos e não podem ir direto daqui se o México não está melhor que nós? Eu acho que aí não tem explicação plausível. É um grande malentendido, uma teia de maluquices. E aí pode ir para a Turquia, pode ir para a Tanzânia, passando pela Etiópia. É uma confusão. Mas tem muita gente querendo, sobretudo nos Estados Unidos, porque a gente compra muita coisa lá. Todo mundo acaba... Todo mundo guardando os dólares para ir para lá, né? Nossas vitaminas, nossos probióticos, nossos cremes, acabaram todos. Mas todo mundo quer ir aos Estados Unidos. E agora vai render menos, né? Vai render menos que o dólar está caro. É, o dólar está caríssimo. Mas, de todo modo, não está nada liberado. Não é assim, para viajar, para nada, né? Está tudo muito cauteloso, né? Tudo com muita cautela. Mas nos Estados Unidos está ficando cada vez mais liberado. Os meus amigos americanos dizem que os aeroportos já estão cheios, muita gente se deslocando. Mas eu acho que devem estar tomando ainda precauções. Você sabe que nos Estados Unidos, quem já foi vacinado, com as duas doses, não precisa usar máscara. Mas a questão fica aqui. Bom, como saber quem está vacinado? Pois é. Os americanos, eles têm medo, porque eles sabem que se pegarem em alguma infração, eles vão terminar pagando de alguma forma. Mas, mesmo assim, pode ser que alguém não vacinado não use a máscara. Mesmo porque vai ficar estigmatizado. Eu acho que o interesse dos americanos, quando eles fizeram isso, é deixar a pessoa um pouco estigmatizada. quem não tomou vacina tem que usar máscara. Então, vai para a rua e fica com vergonha, de certa forma, porque não tomou a vacina. Entendeu? Aí, constante a pessoa se vacina, né? Por constrangimento. Por constrangimento. Eles estavam oferecendo, oferecendo dinheiro, oferecendo coisas, né? Em troca para a pessoa vacinar em alguns estados, né? Estavam, estavam. Então, porque tem muita gente que não se vacina. E, quando se vê, vai se examinar nos Estados Unidos quem é que é vacinado e quem não é vacinado, tem uma relação direta com grupos étnicos, com nível de educação em nível socioeconômico. Então, as pessoas mais ricas se vacinando mais, as pessoas mais educadas se vacinando mais. E também tem uma relação direta com os países, os estados vermelhos e azuis, né? Os estados vermelhos e republicanos, que votam geralmente para o republicano, se imunizam bem menos do que os partidos azuis, então, os que votam normalmente pelos democratas e que estão se vacinando bastante. E quem, nas classes A e B e tal, porque, no Brasil, as classes estão muito misturadas, né? Está tudo muito confuso. Mas, nos Estados Unidos, assim, os mais ricos vacinam mais que os mais pobres? Exatamente. Os mais ricos vacinam que os mais pobres. Os mais estudados, os mais educados vacinam mais que os menos educados e assim por diante. E nesses grupos aos quais você pertence de discussão científica sobre vacinas, como é que está a expectativa das pessoas, de modo geral? Elas estão felizes com o resultado das vacinas? Estão ansiosas por outras? Acham que vai ter uma terceira dose? Então, nós temos discutido muito para que sejam aprovadas mais vacinas que estão sendo estudadas no mundo, mas nós temos que ser muito criteriosos, né? Porque isso aí se diz respeito à imunização, a questão de milhões de pessoas cada vez que uma vacina é aprovada. Mas elas têm sido aprovadas. E nessa iniciativa é muito também para comprar vacinas para países não tão ricos, que é a iniciativa chamada da COVAX, em que são compradas vacinas, tendo que comprar o melhor preço possível e distribuir naqueles países que não têm condições. porque não só as pessoas mais educadas e as mais ricas se vacinam mais, como os países mais educados e mais ricos têm mais vacina e também mais as vacinas. Então, isso aí o diretor da Organização de Saúde tem reclamado muito. Ele diz aí que é mais uma grande desigualdade que tem no mundo porque as pessoas não têm acesso às vacinas. Existe um esforço... Eles vão distribuir essas vacinas? Sim, isso. A iniciativa COVAX da qual o Brasil terminou participando, eu não sei se você lembra disso, no começo não ia participar, mas resolveu participar e nós vamos receber um número apreciável de vacinas, acho que 40 milhões de doses. Eles fizeram isso com todo mundo e conseguiram preços muito bons e estão fazendo isso com todo mundo e quem não tem muito dinheiro está dando um jeito de levar. O problema é que o número de vacinas produzidas não está sendo tão grande como se esperaria. A gente esperaria o número maior de vacinas em alturas, mas as empresas estão sobrecarregadas e faltam produtos para a confecção. Falta insumo, né? Falta insumo, né? É, mas não é um insumo que dizem aqui no Brasil que aqui dizem um insumo, mas não é insumo, elas que estão prontas, só vêm para ser envasadas. Ah, tá. É como diz assim, aqui dizem, não, o insumo não veio, o sujeito vende bolo, o bolo chega pronto, ele põe na caixa e vende e chama o que chegou de insumo, veio o produto, né? Só botou na caixa. Mas os insumos realmente, quer dizer, o que se usa? Então, são meios de cultura, são sacolas plásticas utilizáveis uma vez só para a cultura de células que produzem a vacina. Tem uma série de coisas que são insumos, são, digamos, as peças para montar o carro. Esses insumos estão faltando. Os Estados Unidos não deixam sair nada dos Estados Unidos que possa ser utilizado na produção de vacinas. Então, existem grandes fábricas, por exemplo, na Índia, que estão faltando algumas peças, digamos, na produção. Então, isso é grave. Além do que, uma outra coisa que aconteceu foi que a Índia e a China, que são as grandes produtoras de vacina no mundo, elas retiveram as vacinas pelos mais diversos motivos. A Índia, principalmente, porque está tendo um surto muito elevado, a China também, e a China também tem razões diversas. Tem um barulho de fundo ou é a impressão minha? Não. Tá. Aqui, não. Aqui está absolutamente silencioso. Tá ótimo. Não, é que quando eu falo parece que tem um pequeno eco. Talvez tenha, mas eu estou entendendo perfeitamente. Tá bom. Agora, me diz uma coisa. Digamos, aí a gente não tem as vacinas suficientes. O mundo não tem, né? Está faltando um monte de países, né? A gente fala muito do Brasil. O Brasil, sem dúvida, tem uma tradição muito grande de vacinas. Agora tem o ruído, sim. Pera, por que será isso? Não sei, eu confesso que aqui não é. Agora, como é que está? Aqui não tem nenhum ruído. Assim tem ruído? Não tem. Parece ser o meu microfone, mas eu não vou conseguir arrumar isso agora, não. não tem nenhuma televisão ligada aí, nada, né? Não, não, eu estou isolado do meu escritório. E não tenho criança. Aqui também não tem. Bom, tomara que não continue, né? Bom, o que que dizemos? Dizemos das vacinas. As vacinas... Falta vacina no mundo. Falta para um monte de gente. Falta, então eu dizia, o Brasil... O Brasil... O Brasil realmente sobrou atrasado? Veja, o Brasil está atrasado em relação a alguns países e não está no outro. É difícil de você comparar o Brasil com o Chile ou com o Israel, porque são países mínimos, são pequenos. Um pouco de vacina e em meia dúzia de dias vacina todo mundo, entendeu? O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, esses países grandes, aí a China, os Estados Unidos dizem a Índia, estão na nossa frente em termos de percentual da população vacinada. Mas o Brasil não está tão mal assim. Mas é que se nós tivéssemos vacina, nós teríamos com uma velocidade incrível, né? Hoje em dia existe um esforço muito grande do ministro da Saúde, que não existia no ministro anterior, de realmente comprar vacinas, tentar ir atrás do que estiver aí pelo mundo disponível. Porque nós perdemos o timing da compra. A compra devia ter sido feito lá, quando a vacina não sabia que era mesmo que a gente perdesse algum recurso. O que se perde é mínimo quando se compara com o que a gente está perdendo em termos econômicos, porque a economia está parada. Então, nós devíamos ter comprado, nós devíamos ter arriscado. E aí teríamos a escolha, como é o Canadá, que comprou cinco vezes mais vacina do que precisava. Então, nós precisamos vacina, nós estamos vacinando quase um milhão por dia. Se nós vacinarmos, se nós tivermos vacina, a gente pode chegar a três milhões, porque um milhão é o nosso normal. Quando a gente vacina para influenza, é um milhão por dia. Então, na situação que nós estamos vivendo, que todo mundo está envolvido com a vacinação, a gente chegaria a três milhões se tivéssemos esse número de vacinas. Então, na verdade, é real que a gente demorou a comprar a vacina. Por que eu te pergunto isso? Se é real. Porque eu tenho assistido os depoimentos da CPI e tudo no Brasil virou um grande Fla-Flu ou um grande Corinthians e Palmeiras ou Corinthians e São Paulo. Tudo é um inferno, um grenal. O médico não é médico, ele não é nutró, não é médico de famosa, ele é bolsonarista ou não bolsonarista. O remédio é bolsonarista ou não é bolsonarista. Virou um inferno isso. Então, eu fico em dúvida assistindo a CPI da pandemia se a gente realmente se atrasou para comprar remédio. É real isso? A gente se atrasou mesmo para comprar vacina? Veja, o governo de São Paulo comprou a Coronavac antes. Antes, todo mundo de qualquer um se mexer. Então, naquela época, até antes, podia ter comprado e poderia escolher as vacinas. Depois, mesmo naquela época que foi comprada a Coronavac, ainda tinham vacinas disponíveis. E o Brasil demorou a tomar decisão. Veja, tem várias coisas que se chama que a tomar decisão não é uma coisa simples. Mas não existia uma ação pró-vacina no governo brasileiro que era ruim. Mas se você for ver as vacinas, às vezes, as pessoas que não estão acostumadas com o risco, o empresário brasileiro e as pessoas no Brasil não estão acostumadas com o risco. Agora que nós estamos sendo empreendedores que tomam risco, mas normalmente as farmacêuticas elas trazem, compram o remédio, porque não produzem aqui, só embalam aqui também, depois que já venderam para o governo, já venderam para alguém, entendeu? Então, esse negócio de fazer pesquisa, assumir risco, é uma coisa que eu não estava acostumado. E o Brasil estava esperando ser aprovado para comprar. Então, eu acho que é um erro, porque eu estou acostumado a trabalhar em conselhos de empresas farmacêuticas internacionais em que se assume o risco. Quem assume o risco depois tem um ganho muito grande. muito grande. E o nosso, nós teríamos que era o ganho de ter as vacinas na hora que a gente precisou. Nós não tomamos o risco e isso foi ruim. Agora, agora, dizer lá, dizem na CPI, não, porque a vacina estava pronta e não liberava, isso é outra coisa, isso é a Anvisa. E a Anvisa estava certa. Se não dá os resultados para ela, ela não pode aprovar e a vacina não fica disponível. Então, por exemplo, tem uma vacina que me parece ser boa, que é, por exemplo, a vacina russa, mas eles não dão os dados. A Anvisa não vai aprovar. Ah, mas tem 50 milhões de doses que poderiam chegar. Azar, nós não podemos botar em risco a população brasileira. Mas a Anvisa está certa, né? Está certíssima. A Anvisa é um regulador. Certíssima. Ela está certíssima. Tem que dar a documentação, as pessoas sabem quais são os documentos que têm que dar. Então, não pode ficar reclamando depois. É, não é uma coisa nova. sempre foi assim, sempre tem que dar documento, a Anvisa tem que aprovar e essa é a regra. Isso. E a Anvisa, digamos, ficou mais dura, mais rígida, lá por volta de 2010, ou seja, os 10, 11 anos depois que ela foi criada. Porque ela aprendeu como é que tinha que fazer, sabia o que pedir e foi bastante rigorosa. Isso, quem ganha do fim é a indústria brasileira que começa a produzir com melhor qualidade. Pode chegar, inclusive, em qualidade de exportação. Entendeu? Exige a possibilidade da gente ter uma vacina realmente brasileira? Olha, existem vários projetos. Eu diria que tem pelo menos uns 5 projetos no Brasil e são excelentes de ideias muito inovadoras e vacinas que parecem ser muito boas. E eu, como você sabe, eu dirijo um projeto desse. O que tem é que no desenvolvimento, eu vou te explicar assim, uma coisa é a descoberta da vacina, que você faz lá no laboratório. Tem uma segunda etapa que é o desenvolvimento industrial da vacina. Como é que desenvolve a vacina? Então você, por exemplo, na nossa vacina, nós identificamos partes do vírus que seriam componentes importantes. São peças, né? E isso a gente põe todo no invólucro. Essas peças, quando a gente vai industrializar, a gente tem que fazer que nem um levo. A gente pega as peças, junta numa coisa só e industrializa. E aí, depois dessa industrialização, você tem que ter capacidade produtiva, você tem que ter bom rendimento para ser razoável. Tem uma série de coisas que são difíceis, que eu não vou ficar, não sei onde vai ficar achado. Para que a gente consiga chegar num produto que possa entrar em estudo clínico e humano. E onde é que morrem as vacinas? As vacinas ou qualquer outro produto, né? É justamente depois da ciência quando faz o desenvolvimento. e quem faz o desenvolvimento não é o cientista. Normalmente, já é uma etapa industrial e nós não temos essa etapa industrial. Temos muito pouco dessa parte de desenvolvimento. Nós não temos, nós não desenvolvemos drogas aqui. E aí, depois que chegar nisso, tem ainda os testes clínicos, que são muito caros. Então, tem que ter o gosto pelo risco, porque é ciência, não dá para dizer se vai funcionar ou não. As coisas parecem que vão funcionar, mas você pode testar e achar que não. Então, as vacinas brasileiras estão todas nesse vale da morte atualmente, tentando sair como podem para chegar nos ensaios clínicos e ser aprovada no fim. Então, essas vacinas serão vacinas genuinamente brasileiras, concebidas por pesquisadores brasileiros e levadas até o fim dentro do processo. Mas isso nós temos que ter sempre, porque tem essa pandemia. Veja, quando nós tínhamos a Zika, nós também podíamos ter feito rapidamente. Então, para isso, tem que haver investimento do governo em pesquisa e desenvolvimento. Agora, antes disso, a sociedade brasileira tem que querer ciência. Os países europeus, Estados Unidos, sobretudo, mas mesmo os países asiáticos, eles respeitam muito quem produz conhecimento, quem faz, quem produz conhecimento, são pessoas muito reconhecidas na sociedade. Aqui não. Aqui não. Aqui, as pessoas mais reconhecidas normalmente são ou porque trabalham na emissora de televisão X, ou porque jogam no tipo Y, ou porque ficaram milionários por alguma razão e que são só as pessoas respeitadas. Aqui não tem mais, até tinha um pouco mais, eu diria, ano passado, esse respeito pelo conhecimento, mas o conhecimento é uma coisa, um commodity. Não é. É triste isso, né? É muito triste. É bem triste. Ainda mais para quem se dedicou a vida toda na geração de conhecimento e na formação de pessoas. O Ministério, isso seria uma verba do Ministério da Ciência e Tecnologia? É, normalmente as verbas do Ministério da Ciência e Tecnologia tinham que ser muito maiores do que são e não podiam estar o tempo todo contingenciadas. Quando o governo tem qualquer aperto de caixa, onde é que ele corta primeiro? O Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o que aconteceu, Leandro? Um grande contingente de pessoas mais jovens foram embora do Brasil. Eu tenho muitos ex-alunos que estão em posições super importantes nos Estados Unidos. É mesmo, né? Eles vão e não voltam. Até eu estava falando com um colega meu, que é um grande cientista brasileiro, ele disse, dos seis filhos do meu pai, então, netos do meu pai, seis filhos, quatro moram no exterior e são pessoas que frequentaram as melhores universidades. Ele é um intelectual, isso é coisa, a família dele também e foram embora e não voltam. Então, existe uma drenagem de cérebros que é absolutamente lamentável para o país. Eu estava vendo com meus filhos também, muitos dos amigos deles foram morar no exterior. Agora, cientista é difícil formar, é caro formar, é longo formar, tem que ter muito estudo e é uma pena que a gente esteja perdendo isso. Mas a gente, nós poderíamos ter uma ação de Estado, que não é de governo, de ter plataformas de estudo para vacinas, mas para outras coisas também. Nós tínhamos que ter tido mais organização para saber quais as variantes que estão aonde, quantas pessoas ficaram doentes, tudo isso são dados que são muito importantes para a tomada de decisões. Nós tomamos a decisão todas no cheiro e na questão política. isso é uma coisa que sempre me frustrou quando eu estava perto de algum tipo de governo, que a gente estudava, dava a melhor solução e quase nunca usava essa solução, que era uma solução técnica. Usava uma solução porque o fulaninho lá pediu, o fulaninho, e era uma solução política por causa de votos. Esse é um problema também que eu acho muito sério na cultura que nós temos aqui. Quer dizer, o que vale mais não é a coisa certa, mas as suas relações, o teu conhecimento, etc., fica muito complicado. E nós não seguimos padrões técnicos. Veja, tem coisa que não precisa ser técnica, mas tem coisas que são essencialmente técnicas. É, e tem que ser respeitado e conhecimento não se faz de um dia para o outro, se constrói. Não se constrói. Isso era para ser muito claro, isso tinha que ser claro em todas as etapas de poder, todos os degraus do poder tinham que ter esse interesse. Mas, olha, infelizmente, a gente conversando com as pessoas, a gente entende porque eles o valorizam. E o que eu falo, Leandro, é o seguinte, se você está fazendo uma obra, uma casa nova, aí acabou o dinheiro, você para, a casa fica ali, você pode enferrujar um ferro, coisa assim, mas fica e depois você retoma. Na ciência, não faz assim. Se você parou, você perde tudo. vai casa arrasada, tem que conversar tudo de novo. Caramba! Tem sempre uma continuidade, tem uma continuidade. É que nem andar de bicicleta, tem que estar sempre pedalando. E você precisa, fundamentalmente, não é ter parede, é ter cérebros, você tem que fixar cérebros. E todos os países facilitam muito a vinda de cérebros. mas nós temos relativamente poucos cérebros que vêm para cá. Eu já tive alunos da América Latina toda, da Índia também, mas isso tinha que ser mais comum. Estados Unidos aproveita a inteligência do mundo, dá condições, as pessoas vão para lá, todo mundo quer ir para lá. inclusive agora, agora não pode entrar nos Estados Unidos, mas quem faz ciência pode entrar. E eu acho que daqui uns dias eu vou ter que ir para os Estados Unidos para resolver umas questões. Então, eu tenho que aplicar, dizer por quê, faz ciência, trabalha com os americanos, pode vir. Então, é todo um outro conceito de valorização. Claro. É um conceito. Eles estão certos, não é? Estão super certos. Estão super certos. Pena que a gente não tem essa vivência, não é? E como é que... Você viu a experiência que fizeram em Suzano, não é? Suzano, Serrano. 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 No interior de São Paulo. O que você achou? Eu acho que o Fantástico não é um grande veículo de comunicação científica. Não é? Com certeza. Então, eu, normalmente, quando a gente vai fazer isso, tem uma publicação científica já aprovada. Como deu aquela história toda na primeira... Toda a parte da informação, da publicização da vacina lá na primeira vez, você lembra que deu um problema na NADO? Uhum. O que que eram os comentários dentro das redes médicas e das redes científicas? Muito legal. Qual é o dado científico? Posso ver como é que foi controlado esse estudo? E nos velhos, como é que funciona? Porque você sabe que a Coronavac não foi testada, não deram resultados nas pessoas acima de 60 anos no teste que foi feito. E a gente sabe que vacina de vírus inativado é ruim para velho. E teve vários outros trabalhos mostrando que as pessoas idosas não respondem bem à vacina e por isso o negócio da terceira dose. Bom, muito bem. Como é que foi? Como é que eram os dados aí? Como é que foi testado? Quantos idosos tinham? Como é que foi a performance dos idosos? Tem muita coisa que a gente tem que saber. Os indivíduos que pegaram a doença e estavam vacinados eram variantes X? Não eram variantes? Era o vírus original? Então, nós cientistas somos chatos. Nós queremos saber o dado, né? Principalmente cientistas com muita frequência não assistem o Fantástico. Tem uns que assistem, mas geralmente não assistem. Então, fica difícil de a gente saber. Agora, em sendo absolutamente verdade o que foi dito, é excelente. E se protegeu os idosos na mesma proporção que os jovens, maravilhoso. O que é ruim é que você deve ter ouvido falar que o fulano recebeu duas doses de vacina e ficou doente. Ficou, morreu. A gente ouve bastante. Não sei se é porque nós circulamos numa faixa etária que seja mais suscetível, mas a gente ouve bastante. E a gente não gostaria de ouvir isso. Então, tem que ver direitinho como é que foi feito. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei, acho que eu já falei aqui com você. Uma vacina que protege 50%, ela em termos individuais não é muito bom para nós, porque se ela protege 50% para mim, a faixa etária, eu tenho, eu diminuo só a metade das chances de ter doença. Isso que é 50% de eficácia. A possibilidade de eu ficar doente fica metade do que se eu não tivesse vacina. Então, estou exposto como outra pessoa. Então, se nós vacinarmos 10 pessoas e 10 pessoas não se vacinam, certo? Melhor, vou fazer porque aí pega a porcentagem. Vamos dizer que 100 pessoas se vacinam e 100 pessoas não se vacinam. Tá. Aí, das que não se vacinaram, 10 pegam a doença. Quantos vão pegar no grupo que foi vacinado? Que foi vacinado. Que foi vacinado, quantos vão pegar? 50. Ah, desculpe, 5? Porque foi 10 aqui nos grupos não vacinados, vai ter 5 aqui porque tem metade da chance em 100 indivíduos de cada grupo. Então, isso que é a eficácia. a gente fica, quer dizer, eu tomo a vacina, eu diminuo a chance, mas ainda posso ficar. Diminuo a possibilidade. já quando isso em termos globais, em termos de população, mesmo 50% diminui a circulação do vírus e pode se dar um efeito muito bom. Por isso que eu falava lá, quando falava ainda mais atrás sobre vacinas, eu dizia, uma vacina de 50% pode ser útil para a saúde pública. Para mim, para mim não é porque eu vou ter que continuar me cuidando igual. Certo? É, mas isso não faz com que a vacina não seja necessária. Não, a vacina é necessária sempre. A gente tem que tomar o que precisar, porque mesmo que a eficácia seja de 50%, a tendência é que quem tem a doença tenha a doença muito mais branda. A gente sabe de casos que, infelizmente, não foi assim. Mas quem está vacinado, mesmo que tenha doença, vai ter mais branda. E é muito importante a gente diminuir a circulação do vírus. E por isso que eu digo que vacina tem que ter a que tiver. Vacina boa é que está disponibilizada para você, para você tomar. E as pessoas não devem perder a oportunidade que eu vou tomar a B e C, não sabem se eu vou tomar a B e C. Tem que tomar o que tiver. Será que as pessoas estão indo de... Eu soube que aqui no Rio, hoje, esses dias, eu estou aqui no Rio, e eu soube que aqui as pessoas estão indo de posto em posto para saber que vacina é. Porque aí pode, tem alguma chance de tomar uma melhor que a outra. Mas isso não é viável do ponto de vista da população, né? Não, não é viável. Existe um esforço muito grande para trazer as vacinas que se conseguir para vacinar a população. Veja, esses dados de Serrana são muito importantes se confirmados com essas questões que eu disse, porque chega a 97% de proteção contra a morte, né? Então, em vez de ter... Quer dizer, se no mesmo número lá de 100 pessoas que ficaram doentes, só 3 morreriam que foram vacinados. Ao passo que, no outro grupo, pode chegar a 20% ou 30%. É. Não, é melhor vacinar sempre. Você acha que a vacina vai evoluir daqui ao ano que vem, por exemplo, a qualidade da vacina será melhor? Acho que sim. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Por quê? As vacinas, elas sempre... Acontece isso com frequência. Elas vêm por gerações, né? O que foi feito foi um milagre científico, eu diria, que um ano nós temos tantas vacinas assim. Mas eles partiram de premissas que podem evoluir, né? E você pode melhorar os alvos da resposta imune, você pode melhorar com que pegue as diferentes variantes e não uma variante só. Tem um monte de coisa que dá para melhorar e eu acredito que serão melhoradas. Virão novas gerações de vacina. E você acredita que ela vai ser anual? Isso a gente não pode saber. É um pouquinho difícil até de saber. Porque a gente não sabe, por exemplo, se indivíduos vacinados começarem a ter a doença, será que é por causa da eficácia da vacina? Ou se é porque já perdeu o efeito da vacina? As pessoas que já tiveram doença antes, até um tempo atrás eu dizia, quem teve a doença está livre, já está vacinado porque teve a doença. Mas agora, com os variantes que escapam da resposta imune, você pode ter de novo a doença com outro variante. entendeu? Então, são questões que são complicadas para a gente saber quando é que vamos ter que vacinar. Mas está tudo muito atento com vários tipos de observações para que a gente possa dizer, não, tem que vacinar de novo. Talvez um ano, talvez dois anos. E talvez também... Essa vacina e essa variante de Manaus em relação à variante do Reino Unido, a variante da Índia, agora, você acha que essas vacinas feitas antes dessa variante vão funcionar para elas? Bom, isso é uma pergunta muito boa, tem vários estudos que tem. Os laboratórios que produzem a vacina sempre mostram algum resultado que funciona para todos os variantes, mas nós temos que ver em detalhe o que é. Isso você vê na vida real. Então, até estava falando hoje com o grupo de cientistas que nós temos que melhorar a captação de dados para ver essas pessoas que foram vacinadas e que tiveram a doença se é porque era um variante diferente em relação aos outros que têm a doença. Nós temos que entender isso para saber se a vacina não protege. Eu acho o seguinte, se a vacina era eficaz, digamos, 70% para o variante original, talvez caia para 60%, 50%. Eu acho que caia eficácia. Não vai a zero. Não será inócuo para variante. Não, ela sempre vai ajudar para variante. Mas o que nós vamos ver é que esses variantes têm uma vantagem seletiva, ou seja, eles se reproduzem, se multiplicam mais do que os outros vírus porque eles têm uma afinidade melhor para a célula humana. então eles vão tomando conta. A P1 que surgiu lá por novembro, dezembro em Manaus, lá em fevereiro já era 60% dos casos de São Paulo e agora já é 90%, 95%. Ou seja, desloca os outros vírus e sei que vai na frente das pessoas que são suscetíveis. Então nós vamos ver aí nessa briga biológica entre os diferentes vírus, quais os que vão ser mais prevalentes e talvez daqui a pouco se estabeleçam aí três ou quatro tipos virais que serão os mais prevalentes e a vacina forçosamente vai ter que cobrir esses três ou quatro tipos diferentes de vírus. Porque as mutações não são mutações em todo o vírus que a gente... As mutações de preocupação que em inglês eles chamam de Variants of Concern variação de preocupação os Vox eles são aqueles em que existe num lugarzinho específico as mutações que é o lugar em que o vírus acopla com a célula humana. Porque essas mutações fizeram que a afinidade seja maior e aí eles têm a vantagem seletiva e por isso que eles são mais infecciosos. E a gente não pode saber se se essas variantes seriam mais letais ou menos letais que a outra variante. Não tem... A não ser fazendo pesquisa, esperando, comprovando... Isso. A gente está sempre olhando isso. Terminam sendo mais mortais porque o número de pessoas doentes é tão maior que os óbitos aumentam. Agora, se é porque o vírus é mais letal ou porque é mais infeccioso, é difícil de saber. Há alguns indícios que a P1, sim, poderia ser mais infecciosa. Ah, é? Mais do que a indiana? Bom, mais do que a indiana não sei, mas mais do que a primeira. Eu acho particularmente que deve ser mais do que a indiana também. Vou dizer, o problema que aconteceu na Índia, a gente não pode confundir o desastre sanitário que houve na Índia com esse vírus especificamente. esse vírus deve ser mais infeccioso, surgiu lá, etc., mas as condições, você já foi para a Índia? Não. Mas eu sei, já me descreveram várias vezes. Então, eu vou para a Índia com alguma frequência porque tem um órgão da ONU da qual sou conselheiro que é de lá. Então, de vez em quando eu vou lá. Ah, é? É. Mas, veja, é impressionante a promiscuidade, a falta de higiene, a falta de condições sanitárias é terrível. É terrível. Então, quer dizer, na Índia não dá para conceber como é que alguém vai ficar isolado quando estiver doente. Entendeu? Você vai a qualquer lugar e tem aquele mar de gente. Mar de gente. E pessoas, infelizmente, muito pobres, sujas, mal cuidadas. Então, eu sempre tinha achado estranho como é que a Índia tinha conseguido não ter um problema sério sanitário. E quando veio, veio com muita força. É. E faz todo sentido que venha com força porque tem as condições adequadas para o vírus se espalhar, né? Exatamente. Exatamente. Você acha que vai ter uma terceira onda no São Paulo, no Rio? Olha, o que a gente tem observado se você olhar o gráfico da doença, a gente estava super preocupado, lembra no ano passado em julho, porque ela estava super alto. Aí começou a cair, né? Até novembro. Quando veio agora essa segunda onda em fevereiro, digamos, começou maior no Brasil, ficou forte mesmo em março, o patamar era muito mais elevado. Ela foi muito mais alta em termos de novos casos e óbvios por dia. Aí agora caiu uns 10% ou 20% e já está subindo de novo. e pode chegar mais alto. Os hospitais já estão sobrecarregados. Então, tudo faz crer que realmente nós vamos ter uma terceira onda. Porque, e eu digo, as pessoas não cooperam, não cooperam. Agora mesmo, todas essas manifestações, como eu disse para você, não é razoável fazer essas manifestações, entendeu? A quantidade de gente que se encontra. e sem falar da quantidade de casamentos que eu fico sabendo que o pessoal, ah, não, a minha filha tem casado. Eu digo, mas casa não precisa fazer festa. O casamento é um ato de comunhão entre duas pessoas e não necessariamente para fazer. Ah, mas tem que fazer. Bom, tem que fazer. Aí, as festas, a gente sabe que festa é onde que mais, festa pequena é onde que mais o vírus rola. e restaurante e bar fechado também. Ainda bem que nós não temos cinema. Mas qualquer ambiente fechado que junta muita gente é perigoso. Aí você vê o que tem. Você sabe, brasileiro não... Ah, não, não. Não, eu estou fazendo distanciamento agora. Esta festa eu tenho que ir, não é assim? As pessoas falam assim. Aqui no Brasil é assim. Ah, não, não. Isto não. Isto não pode. É, está tudo certo. Mas esse eu vou no qualquer dedo. As coisas começam a se complicar também porque a gente não tem disciplina, né? Por exemplo, eu adoro futebol, adoro. Mas hoje eu fiquei vendo as notícias da Copa América e as pessoas protestando. Não, mas vai ter a Copa América que é absurdo. Sim, que é absurdo, mas tem o Brasileirão, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Estadual. Olha quanto campeonato está tendo. Eu não estou falando que a Copa América deve ter, mas estou dizendo que os outros deveriam ter também. que eu tinha que suspender isso até uma situação melhor. É complicado. Eu gosto de futebol e eu sou torcedor do Grêmio Futebol Porto Alegre. Ganhou o Campeonato Gaúcho. Ganhou. Ganhou. Aí fizeram uma festinha, que o tal de Rafinha lá toca o instrumento. Bom, dez doentes, dez do time. O Grêmio jogou contra o Ceará com o time reserva, porque estava todo mundo doente, porque foi na festinha do Campeonato Gaúcho. Quer dizer, não aprendem. Não aprendem. Não aprendem. O brasileiro não tem jeito. Eu acho que a gente, eu fico com medo de a gente nunca ficar livre desse vírus, porque é tanta festinha, tanta razão de ser, tanto encontro, que vai acabar, não vai acabar nunca isso. E aí vamos perder o hábito de nos abraçar, porque a gente já está esquecendo como é que abraçar uma pessoa, dar um beijo quando encontra, dar a mão. Vamos ter que ficar sempre de máscara, porque daqui para frente batom vai cair desuso. E máscara é um horror, não é? Vamos combinar? Eu sei que é necessário, mas é muito desagradável. É. É necessário, mas é desagradável. É, exatamente. É muito necessário. É muito necessário. Vamos ver, vamos torcer para dar uma alufada de educação assim na país, né? Quem sabe, bate um vento. É, e as pessoas têm que se vacinar, porque se vacinar bastante, cai a circulação do vírus como está caindo. Nos Estados Unidos, você vê, apesar de ter pessoas que não foram se vacinar, está caindo muito a circulação do vírus, né? E com isso, eles estão tomando de novo as atividades como você falou, lá em Nova York, Miami, também. E ainda mais essas duas cidades que são cidades muito importantes para o turismo. Então, elas tinham que dar uma solução para que as pessoas voltem lá, né? Quer dizer, Miami, sem o turismo latino-americano, para. É a grande fonte de renda lá. As pessoas que vão comprar o pozinho, o batom. Quer dizer que, se a gente vacinar até setembro, porque esse ministro Queiroga, ele fala que vai vacinar até setembro, aqui, né? Eu não sei até setembro, mas até o fim do ano. Se nós conseguirmos vacinar até o fim do ano, já é uma grande vitória, porque nós começamos muito atrasados e com pouca vacina. O que ele diz é que ele fechou acordos comerciais em que as pessoas em que as pessoas vão entregar as vacinas e se entregarem as vacinas, eu tenho certeza que o mutirão será grande e vamos vacinar. Eu espero que o brasileiro não comece também copiar os maus exemplos dos Estados Unidos não querendo se vacinar, porque aí nós não conseguimos resolver, porque nós temos outros problemas além do antivacino. Mas tem alguns americanos que realmente não estão vacinando. Todas as atividades antivacina ganharam muita força durante esse período, porque nós estávamos fazendo a ciência em tempo real, as pessoas faziam divulgação da ciência em tempo real e a ciência tem que ir amadurecendo. Às vezes a primeira coisa não dá, as coisas têm que ir amadurecendo e a gente não consegue funcionar como Big Brother, que fica vendo tudo que está acontecendo. A gente tem que amadurecer e existe muita discussão entre cientistas e se é certo e se é errado é amadurecer até chegar a um consenso. Como as pessoas vivenciam isso, ah, está vendo como é inseguro? Os caras não estavam de acordo, não estavam de acordo porque esse é o processo de depuração normal. E o que acontece? Não é a lei de mim, não é instantânea. Não é instantânea. E o que existe na ciência é honestidade intelectual. E veja, não é porque as pessoas são melhores. É que se você mentir, você será desmascarado porque a ciência está indo para um caminho. Aí outros vão te desmascarar e você cai em desgraça. Então as pessoas têm que defender ideias que acham que sejam verdadeiras mesmo. Isso pode acontecer do sujeito errar aqui e acertar lá, mas se ele sempre é tendencioso, ele não tem mais credibilidade naquilo que faz. e credibilidade para nós é muito importante. É fundamental. Fundamental, porque se a gente não consegue recursos, não consegue alunos que venham trabalhar com a gente, não conseguem uma posição dentro de um lugar que possa fazer ciência, então é fundamental. É, perde a respeitabilidade e perde tudo. Muito obrigada, doutor Jorge Calil. Obrigada pela força, pela paciência e até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Tá bom? Depois que você errada mostrar os resultados, que a gente souber. Ah, isso mesmo. Como é que foi? Direitinho? Tintim por tintim, né? Exatamente. Um abraço para você. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada. Um abração. Tchau. Tchau.